Olá meu povo, pessoal, recebi uma notícia agora que as tintas da casa de Dona Lucinha já estão prontas Lá na Natal Home Center, eles ligaram pra nós, mandaram o recado, já tá pronto, pode vir pegar o JP Viu? A gente tá saindo de casa agora, vai lá buscar essas tintas, viu? Espero que vocês gostem do vídeo aí, fico com nós até o final do vídeo aí, que viu? Vou ter uma notícia sobre a casa de Dona Lucinha, né? Um impasse, porque a gente não começou ainda, que era pra ser dia 15 E quando a gente pretende começar, né? E por quê? Então fica com nós até o final do vídeo aí, vou lá agora na Natal Home Center, viu? Lá perto do viaduto, encerra a talhada aqui Pegar as tintas e trazer, né? Não sei quantas tintas eles vão doar pra gente, né? Falaram que ia doar pra fachada e pra pintura de dentro de casa todinha Então a gente vai lá agora buscar, viu? Quando eu pegar lá, se eles quiserem gravar um vídeo lá, a gente grava Se eles não quiserem, a gente já vai trazer as tintas e a gente vai gravar na hora que a gente pega as tintas Tá ok? Sinta-se abraçado de coração e agradecido De mim e de Dona Lucinha do canal JPC Tão Oficial, viu? Natal Home Center, muito obrigadão mesmo por as tintas aí, viu? Que Deus abençoe vocês aí, prospere sempre, possa fazer doações pra várias instituições de caridade aí Ajudar várias gentes, como vocês estão ajudando a mim e a Dona Lucinha, viu? Que Deus abençoe vocês e vamos pra lá, pra Natal Home Center buscar as tintas, viu gente? Pessoal, cheguei aqui na minha chaca, acabei de sair lá da Natal Home Center E a gente foi buscar as tintas que eles doaram pra casa de Dona Lucinha, viu gente? Tá aqui as tintas, viu pessoal? Eles iam doar duas latas que eles prometem, pessoal Só que aí, a fachada é pequenininha, né? É um galãozinho da... Então eles fizeram um galão pra poder a fachada pra frente da casa, viu? Com a cor que a gente escolheu aí, junto com Dona Lucinha Na hora, é claro, que a gente pintar, vocês vão ver a cor E eles iam dar uma lata pra dentro Aí eles viram que não ia dar toda pra pintar a casa por dentro Então deram duas latas, viu? Natal Home Center e Serra Talhada, pessoal, ali perto do Viaduto, viu? A loja aí que ajuda várias gentes aí com doações, com várias coisas aí E uma das lojas maiores de Serra Talhada é de material de construção, né? De piso, tinta, né? Todo tipo de acabamento Pra banheiro, pra construção civil Vai lá, Natal Home Center, viu? Obrigado aí, Natal, viu? Esteja abraçado aí em nome de Eu, JP, o canal E Dona Lucinha, viu? Que Deus abençoe vocês sempre aí Porque não... A gente não começou ainda na casa Dona Lucinha A gente não foi por falta de tijolo Que já tem um tijolo Não foi por falta de cimento Que já tem um cimento Não foi por falta de mão de obra Que já tem a mão de obra também, meus amigos A gente tá só esperando a hora pra gente dar o pontapé inicial É por falta de areia E doação, né? A doação deram uma parada um pouco, pessoal Eu não sei por causa dos vídeos Ou a gente não... Por causa que a obra não iniciou ainda Mas foi por causa disso De areia O rapaz que ia botar areia pra gente A caçamba dele quebrou Ele não vai poder botar mais Parece que deu uma parada agora E por tempo de chuva também E eu fui atrás de outras pessoas Pra poder botar areia Pra doar areia Eu não achei quem pudesse doar areia ainda Os caçambeiros Porque tá muito caro a caçamba de areia Tá 320 reais Uma caçamba de areia Da pequena Da grande é 500 e pouco 570 parece que é Se eu não me lembro E a gente não tem esse dinheiro em caixa Pra poder comprar essa areia, né? Por isso que a gente não iniciou ainda, viu? Então a gente tá pedindo a compreensão de vocês aí Do pessoal que assiste o canal De quem tá vendo o vídeo aí Pra compartilhar Se não puder doar Se puder doar Doe 10, 20, 5 reais O que puder doar Pra gente inteirar E comprar areia pra gente iniciar O cimento já tem O bloco já tem Não que já dá suficiente A mão de obra já tem Que a gente tá só esperando isso aí Pra nós começar a iniciar A reforma, né? Então é só por causa da areia Isso aí A areia é 320 reais Eu fui em uns 4 caçambeiros aí E perguntei Se eu dar um menos desconto E disseram que não podia Por causa que a chuva começou Tá difícil a areia Tá difícil de tirar a areia E no máximo O que pode fazer é 300 reais Pra gente Então a gente não tem esse dinheiro Em caixa, né? Ainda Porque a gente pegou E comprou um milheiro de bloco E o outro milheiro a gente ganhou Então o milheiro O bloco a gente já tem, né? Então a gente tá só dependendo Da areia Viu? Pedir pra vocês Pra compartilhar o vídeo Doar aí O que puder doar Quem não puder doar Compartilhe Vai compartilhando o vídeo Pede pros amigos E compartilhar Porque chega numa pessoa Que vai doar, né? Não, gente? Bom, pessoal Como vocês viram aí O que eu posso fazer Eu faço, né? Eu corro Eu não tô nem tirando dinheiro Pra gasolina Que eu rodo muito no carro Tudo que eu vou fazer Eu tô rodando nesse carro Quando tem um moto pra rodar Pra ir buscar uma tinta Buscar um tijolo Pra ir comprar uma coisa e outra Tudo eu tô correndo no carro Porque não dá pra correr a pé E eu não tô nem tirando Da gasolina Pra tudo que a gente receber De doação A gente colocar nos material, né? E não tô rodando mais Por causa disso Que a gasolina Como vocês sabem O preço tá caro Tá ruim mesmo Pra você rodar de carro Só que quando eu vou buscar uma coisa Quando eu retruso a tinta aqui Pra gente guardar no canto Eu fui no carro Pra ir comprar os tijolos, né? O que eu posso fazer Eu faço E quem mais tá ansioso Pra poder iniciar a reforma dela E Dona Lucinha Sou eu, né? Aí O que vocês puder ajudar Vai ser agradecido, né? Porque o negócio tá feio Entrou o ano Agora a Cris apertou mais ainda Eu sei que Vocês Muita gente Tem vontade de doar E não pode doar Porque não tem como, né? Mas aí eu só preço a vocês Que quem tá vendo o vídeo Pela primeira vez Se inscreva no canal, né? Que vai ajudar a gente bastante Ativa o sininho da notificação Dá aquela compartilhada Porque a compartilhada Vocês já vão estar ajudando a gente Como se estivesse doando, né? Ajudando a gente bastante Pede pros amigos compartilharem Nos grupos Nos Facebook, né? No Instagram Onde você puder compartilhar Que vocês vão ajudar o canal Vão ajudar a gente Vão ajudar as pessoas Que tão na ação aí Que nem Dona Lucinha Né? O Carlinhos e a Natália Também lá Da casinha de Itaupa Também que tão prestando doação, né? E vocês Que doar Por exemplo Se doar pra Dona Lucinha Vocês coloca lá A descrição do pixinho Da transferência lá Ó Ou então nos comentários Doei para Dona Lucinha A reforma de Dona Lucinha E ou então Doei para Carlinhos e a Natália Do quartinho de Itaupa Lá Pronto Pode botar assim Que a gente já sabe Pra que foi a doação Pra gente destinar, né? A gente não desvia um centavo Num De uma obra pra outra Num como um centavo Tudo que você aí doar Vai ser empregado Na construção deles Nas obras deles Tanto na do Carlinhos E na da Natália Lá na casinha Que eles querem Rebocar o quartinho dele Fazer o piso E as portas Pra entrar pra dentro Combinado Dona Lucinha O impasse Que eu já sei Que vocês estão correndo Que a gente falou Que ia começar no dia 15 Que era Começar Não deu certo Por causa disso Por causa da areia O rapaz Primeiro ele disse Que a caçamba quebrou Depois eu falei com ele Ele disse Que a caçamba Não estava quebrada Não estava mais Botando a areia Por causa da chuva Porque não estava Podendo A areia estava muito cara Não sei o que Pode ser que ele Não queira botar também Por causa que a areia Está um preço danado também 320 reais E a gente está em busca De a pessoa Que possa doar Algum caçambeiro Alguma casa de construção Que possa doar A caçamba de areia Ou então A doação Que a gente for arrecadando A gente completar Da caçamba de areia Para a gente Começar a construção A reforma Peço a compreensão De todos vocês E agradeço a todos Que já doaram Por mais pequena Que seja a quantia De 5, de 10 De 100, de 100 e tanto De tijolo Com a maranata Cimento Que o pessoal Doar aí todos Obrigado de coração Por mim Por Dona Lucinha Sinta-se todos Abraçados Agradecidos mesmo Quem puder doar Mais ainda E quiser doar Vai ser Mais agradecido ainda De coração Porque a gente está Prestando agora Só disso Do impasse da areia E quem puder doar Não se sinta Limitado em valor Qualquer coisa que doar A gente vai agradecer De coração As tintas já estão aqui Mas as tintas Vocês sabem Porque já é a parte Final da casa Só depois Estiver coberto Levantadinha Rebocadinha E coberto Agora é areia Cimento e tijolo E a gente já tem Um cimento e tijolo E mão de obra Está esperando só areia Se vocês quiserem ajudar Com qualquer coisa Ou alguém que vier E quiser disponibilizar Até uma meia Caçambilha de areia Meia caçambilha de areia A material de construção Serra talhada Aqui a gente vai receber De coração Vai dar um início Na reforma A gente está esperando só isso O material que tem Está tudo guardadinho Lá dentro da casa dela Depois eu vou fazer Um vídeo mostrando tudo Antes da gente iniciar Mostrando os blocos Mostrando tudo lá Mostrando a areia Mostrando cimento E vai dar tudo certo Se Deus quiser Peço a compreensão De vocês aí A boa vontade De compartilhamento Do vídeo Do canal Para ajudar a gente A crescer E a gente poder ajudar A dona Lucinha Com a reforma dela Concluir aí A Natália Também E o Carlinho Ajuda eles Também lá no quartinho deles Através de doação De vocês De compartilhamento De vocês A gente possa concluir lá E deixar eles felizes Fora nunca tinha um digno Ele e sua família Dona Lucinha E outras pessoas Que vieram aí Mais no canal Que a gente puder ajudar Fazer outras ações Ações a vocês E a todo mundo Que Deus abençoe Todos vocês aí Gente